Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Gente, um lembrete que hoje tá começando os drops na Twitch, então se você assistir nossas lives aí, pode, ó, pode entrar a qualquer horário agora, tá? Até o dia 15 já tá fazendo uma live, sim, quase 24 horas, tá tendo umas, uma nossa rádio rodando ali, e também nós vamos estar ao vivo a partir das 18 horas. Mas agora se você quiser entrar, já tá lá rodando os seus pontos ali, só você assistir a live e ganhar os seus glifos, belezinha, nos drops da Twitch, show? Bom, chegou segunda-feira, vamos dar uma olhadinha ao que o nosso NPC tem à disposição. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, já vamos aqui no sindicato, em cima aqui no neutro, vamos falar com o nosso Tenshin, tá? Lembrando, você tem que formar essência de aço pra tá falando com ele, isso aqui, ó. Essência de aço, deixa eu mostrar pra você daqui, ó. Opa, não foi? Pera aí, deixa eu apertar tudo junto. Deu zique aqui, pera aí, eita. Aqui, ó, essência de aço, tá? Pra isso, tem que fazer todas as missões, todos os planetas, liberar o Pekus de Aço, tá? Isso inclui a jornada Nova Guerra, Zaliman, os aparelhos, belezinha? Então a gente vai trocar, se for possível, né? O que vai ter interessante aqui, com o nosso Tenshin. Vamos lá, Tenshin, o que temos aqui pra você essa semana? Honra do Pekus de Aço. Temos aqui um Riven Escopeta, por 75, eu não vou trocar, não. Não. Mas tem até um Riven aqui, belezinha? Você gasta quase duas horas farmando sem bônus de aço pra conseguir essência de aço, tá? Se você tiver com a Batismita, se ele der uma bufada, melhor. Bom, aqui eu vou pegar um decodificador, se tiver algum Riven chatinho de abrir, eu já uso ele. E demais, se uns bibelôs, temos aqui também... Ah, gente, acho de curva, tem um limite, hein? Ah, tem um limite agora, né? Antigamente não tinha limite de curva, entendeu? Agora, tem um limite, tá vendo? É, tem um limite, hein? Só pode trocar agora 25. Só 25 por semana, né? É por semana, deve ser isso aqui, hein? Por semana. Agora, não sei se é por dia ou por semana, gente. Depois aqui embaixo, aqui. Acho que por dia não, hein? Será que é por semana agora? Antes não tinha limite. Agora tem. Agora, hum... Aí o pessoal vai estar aí preocupado, hein? Bom, feito isso aqui, a gente vai lá agora na terra. Na terra tem um lugar chamado Vigia de Ferro. Lá a gente vai do quê? Lá a gente vai trocar fragmentos de Riven. Aqui, tá vendo? Vigia de Ferro, tá? Aqui a gente troca fragmentos de Riven. Deixa eu colocar aqui, ó. Chora... Fragmento... Riven, aqui, ó. Deixa eu dar o Enter de novo aqui. Deixa eu dar o Enter de novo aqui, ó. Certo? Fragmento de Riven, aqui, ó. São 30 desse por semana que você gasta. Não tem onde gastar em outro lugar, tá, gente? Você gasta aqui, você ganha... Não ganha... Não tem onde fiz que ganhar essa aqui, não, tá? Matando os inimigos exímios aí em vários lugares. Você vai conseguir aí, ó. Praticamente, por enquanto, a gente só usa 30 por semana. Pra comprar aqui... Dois Rivens. Com o nosso Paladino. E também, curva. Tá vendo? Aqui, ó. Tíveis aleatórios, tá? Mais curva. Não vale a pena pegar crédito, tá, gente? Crédito não vale a pena, não. Ó, bem aleatório, tá? Veio um de Zal, que eu gosto. E aqui o outro que veio... De pistola. Também é legal. Vou pegar uma Okokura, hein? Okokura é uma arminha boa, rapaz. Pra que a ideia não neve tão cedo. E aqui, aproveito... Já pego umas curvinhas também, tá? Então, eu todo gastei 30... Esse... É... Fragmento de Rivens pra comprar isso aqui. É vizinha? Ó lá. Eu já ganhei também um desafio aí. Bom, fazendo isso aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vamos dar uma olhadinha agora qual que é o fragmento de Arconte disponível com o Kao. Lembrando que o Kao não vai ter mais esse fragmento, tá, gente? Aqui, ó. Vai sair daqui, do Tipper, né? Ó, tá vendo aqui o Peregrino? Vai sair do Tipper e vai... Ficar lá nas missões do Sussurro na Parede. Então, aproveita aí e pega aqui, né? Daqui vai vir na quarta-feira, vem outro, não sei, né? Então, já aproveita, já pega esse, o seu... O seu fragmento de Arconte aqui, ó. Deixa eu falar com o nosso Tippers. Tipper, né? Ó. Como você faz pra pegar aqui, ó. Você vem aqui com o Kao também. Você vai ter provisões. Eu vou deixar mil provisões. Quando tiver com mil, eu não vou fazer mais o Kao. Porque aqui, ó, tem as missões, né? Imortal, destruir. Não tem por tempo, não. Tá mais fácil. Fez aqui com o Kaozinho, pegou as provisões. Ó, tem um Tipper. Belezinha? Mercadorias com ele aqui embaixo. As moedas que a gente fala no Kao, a gente troca aqui. O sindicato também, gente. É só fazer missãozinha com o Kao. Toda semana você vai subir no sindicato aqui, tá? Aí, o que acontece? Esse fragmento de Arconte não vai existir mais aqui com o nosso Tipper. Vai ficar só esses itens. Belezinha? Aqui, aí são os mods. Os mods. Depois, tem as cenas. As mods efêmeras. Isso aqui é legal. Depois, isso aqui vai sair daqui e vai ficar lá no NPC de sua parede. Isso aqui eu comprei. Aí, eu vou deixar mil moedas aqui. Só pra deixar, entendeu? Depois eu não faço mais a missão de ir no Kao. Show! Vamos pro Itaco também aqui, ó. Deixa eu ir na navegação aqui. A gente vai lá em... Duviri. Aqui em dormitórios. Ou você pode vir aqui em Zaliman também. Alguma coisa, tá? Se vir em Zaliman aqui, ó. Tem aqui em dormitório. É o mesmo dormitório, tá? Aqui, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, tem um boss que você mata em Duviri. Aquela cobrona, certo? Ele vai dropar a garra de patos. É um... Isso aqui, ó. Isso aqui que vai dropar pra você lá. Se você fizer um percurso de normal, é 10. Ó. Garras de patos. Eu sei que não é patos, mas eu falo patos que é mais bonitinha. Show? Isso aqui, tá? Eu tenho 140. Se você fizer a missãozinha lá, farmando de boa, você vai farmar aí 10. For no aço, vem 15. Beleza? Eu fico uma meia horinha. Eu fico minerando, matando uns bichos, fazendo umas pescaria, tá? E aí você troca com o NPC aqui. Os... Garras de patos pelos itens. Interagir com a... Vem, brincadorias. Temos aqui mais riven. Eita, então, peraí. Temos dois na terra. Três aqui. E mais um deixim. Tem seis rivens. Ó, e o legal é isso aqui também. Adaptador Exilius. 20 platina, hein? Pô, essa semaninha aqui vale a pena fazer, hein, gente. Ó, porque é. São 15, 30, 45, 50, 65, 60. Vamos pôr 60. Você faz aí... Na semaninha faz. Faz umas duas missões na semana. Aí outro dia, hoje, duas da manhã, você pega os três rivens. Vale a pena, hein? Pistola, copa-corpo e copa-corpo. Interessante, hein? Beleza, gente? Bom, deixa eu ver se temos mais aqui interessante. Acho que... Ih, só, né? Então a gente... Ah, um outro detalhezinho também aqui. Peraí, deixa eu só sair daqui. Que tem a célula netra, mas aí segura um pouquinho. Vou dar uma dica pra você aqui. Porque hoje é segunda-feira, né? Vai vir atualização na quarta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra vocês, ó. A gente vai aqui... Pra você ter acesso a essa parte aqui, tá? Em demos. Você tem que fazer a jornadinha, tá? Até chegar aqui em Sanctum. Vai ter uma mudança aqui. A pessoa tá assistindo a seguinte já, tá? Mas na quarta-feira. Então, você que... Eu também faria isso. Todo sábado... Todo domingo e segunda. Eu faço todas as missões que tem do Cal. Célula netra. Arconte, né? Ah, tem uns arconte também, tá? Peraí, não se vai nada. Deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu dar uma alagada aqui. Tem essa missãozinha aqui, tá vendo, ó? Com o nosso bode aqui, velho. Ó. Do Tagafir. Tagafir, tá? Células netra, tá? Aqui a gente tem a chance... O que acontece? De vir o fragmento de arconte normal. Formado dental. Um adaptador para arma corpo ao corpo. E também um arcano. Só que aqui... Meu, a missãozinha é chata. Fazer cinco vezes. Demora. Tá vindo arcano normal. Então vai tirar. Vai ser só arcano lendário quando vir. E isso aqui vai mudar na quarta-feira. Tá? Então procura não fazer agora. Tá? Segura. Segura aí, foniquito. Entendeu? E você faz isso na quarta-feira. Quando vir a mudança. Vai ficar até mais fácil. Show? Aí você vai fazer o seguinte. Deixa eu sair aqui um pouquinho. Você faz o fragmento de arconte normal lá. Que tem nas missões aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Seguinte, aqui, ó. Pode ser com calma. Aqui em cima. Nessa alertinha. Certo? Caça de arconte. Ó. Eu tenho a chance de vinte por cento. Formar lental é difícil. Tá? Então eu tenho uma missãozinha aqui de resgate. Temos aqui uma missãozinha de defesa. E aqui... E eu jogaria aqui... Puta. Feito tudo de revenante. Dá pra fazer. Revenante. Com a serata. Beleza? Então assim, aqui. Essa missãozinha você faz. Pega o seu cristalzinho de... Cristal ofendor de arconte. Mas a neta você segura aí. Não faz agora não, tá? Porque depois na quarta-feira muda. Aí eu vou estar com as três contas. Aí eu vou mostrando direitinho aí nos vídeos. O que mudou. O que ficou mais fácil. Falou, gente? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Então mais uma vez, obrigadão. Por ficar até o finalzinho do vídeo. Tá, então assim. Se você entrar agora na nossa live. Você está rodando a nossa rádiozinha. Ao vivo eu vou estar a partir das oito horas. Tá? Então de hoje até o dia quinze de abril. Que está tendo aí uma... Um drop na Twitch. Entre qualquer horário. O PC está ligado. Rodando rerum. Música. E aí vai. Mas ao vivo eu estou a partir das oito horas. Se você quiser entrar no clã, discord, essas coisas. Entra na live a partir das oito horas. Mas antes. Ah, não posso. Então eu estou trabalhando. Eu tenho estudo. Entra de manhã, de madrugada. Vai estar rodando a nossa rádiozinha. Vai conhecer um pouquinho. Nossa rádio loqueou ali. Vai conhecer. Vai gostar. Falou? Deixa o like no vídeo. Valeu. Tchau.